Amanda discute com Ricardo. Ricardo e Amanda protagonizam treta na cozinha do BBB. Não tenho medo de você. Brothers assistem aos dois famando e reagem. Não vai ter jogo confortável para ninguém aqui. Os brothers estão reunidos na cozinha e batem papo. Em determinado momento, Ricardo faz um comentário sobre Fred, que deixou o BBB nesta terça-feira. Amanda então rebate. Ricardo e os dois protagonizam uma pequena treta. Certo mesmo estava o Fred e Bruno. Por favor, me tirem daqui, comenta Ricardo. Facinho, seu pedido é uma ordem. A gente pode votar em você se você está pedindo. Rebate Amanda. O brother que estava caminhando em direção à sala responde. Mas você vai junto? Amanda então retruca. Isso é uma ameaça? A mina que está sentada na mesa da cozinha não entende o que está roubando entre os dois e questiona. O que está acontecendo? Você pega a conversa pela metade e agora quer pagar de? Diz o brother, que é interrompido por Amanda. Não tenho medo de você não, hein, alface? Os brothers seguem questionando o motivo da troca de farpas e Amanda explica o início da treta entre eles. Ela diz novamente que não tem medo de Ricardo e os brothers então reagem gritando. Não vai ter jogo confortável para ninguém aqui, em tom de brincadeira. E aí, pessoal? Será que a Amanda vai se revelar aí no jogo e não vai assim guardar desaforo? Será que o Ricardo vai querer ir aí por embaixo de um paredão, ele e a Amanda? Se isso acontecer, quem sabe, hein? Deixem nos comentários e se quiser acompanhar tudo o que rola no BBB23. Se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.